Oi galera, aqui quem fala é o Felipe, junto hoje com o Lucas. Hoje a gente vai jogar o Brawl Stars. E bora abrir essas caixas aqui. Vamos ver se vem alguma coisa, né? É, pessoal, quem não conhece o canal do Lucas, eu vou deixar ali embaixo, lá, ali, ali nos comentários. Vai estar ali nos comentários, olha o que é mais fácil falar aqui. O nome do canal dele é Irmãos Gamer, se você quiser se inscrever, acho que não vai vir nada nessas caixas, acho que nem Gema já viu. Olha, tem que vir Gema pra mim conseguir fazer o vídeo, mano. Mano. Eu tenho que fazer outro vídeo, eu preciso de Gema. Mano, eu preciso de Gema. Mano. Mano. Abri 15 caixas, 16 caixas e não veio nada. Então, bora fazer uma partida. E pra quem é novo aqui no canal, desce aqui embaixo, deixe o seu joinha e se inscreve. Se vocês querem ver eu testando o Tiki, pega o Suba pra conseguir ele, deixem aí nos comentários. Então, bora. Eu vou jogar com a skin do Bull Zagueiro. E pra quem não viu o último vídeo, que eu também joguei com a skin do Bull Zagueiro. Vai ali no meu, vai aqui na descrição, entra no meu, entra no, não vai tá lá na descrição, não, porque eu não sei botar coisa lá na descrição. Então, pra quem quer assistir mais vídeos meus, vai tá, é só pesquisar. Felipe, Felipe, Felipe Games Delgado. Só por, só por, pra quem não sabe, deve tá se perguntando, porque tem o Delgado no, no meu nome. É porque o meu sobrenome tem Delgado, entendeu? Mas não, Felipe Games, tem vários Felipe Games. Vai, Lucas, bora. E não dá pra me falar com o Lucas, mas... Não, dá pra jogar com ele, sim. Só não dá pra falar com ele, entendeu? E o Lucas, infelizmente, morreu. Não, não dá pra dormir em paz, amigo. Ó, lembrando, se eu... Eu vou perder, eu vou morrer aqui, mas foi a internet. Internet! Se eu morresse, não ia ficar muito bravo. Mano, bu com 10. Bu não, né, bu? Ah, cercaram a gente, não deu essa, ficamos em terceiro. Mas... Vamos tocar de brawn Que buro esse mapa não dá muito certo Eu sei Esse vídeo tá meio ruim, mas né A gente faz o que dá A próxima vai de Piper Ah, se vocês quiserem Que eu grave um vídeo Jogando com todos os brawners Que eu tenho em ordem Em ordem Deixem aí Não precisa ser em ordem, né Vamos embora pra essa forma Que bom, tá se mexendo Que susto Oh, matamos o rico Mas Luca Já morreu Então Vocês viram a habilidade dele Muito alta Lembrando, galera É brincadeira que eu tô falando Essa é uma brincadeira Ele é muito bom Também é complicado assim Jogar de coach Mano, eu sou muito ruim de boa Corre, Lucas Ah, mano Um cara com oito Pessoas morrendo Jogando com oito Jogando com oito Lucas, ele entra aqui pra cima Mano A gente não vai sobreviver Mano, Lucas Socorra A gente tá com pouco parâmetro Ele já tá com doze, mano E o Lucas tá rogando Tem que esperar o renascer, Lucas Só vai me ganhar um hit Ele te mata, mano Tá bom O segundo não está ruim Como vocês viram A minha habilidade é muito boa Pessoa, eu tô mal ruim Tô triste E se vocês querem que o Lucas Apareça mais vezes aqui no canal Deixa o joinha E se inscreve E bora puxar mais uma aqui Quer saber? Vamos ir de Piper Olha, o Lucas ganhou o Barley Lembrando Ele tá Ele tá gravando um vídeo aqui também Ele também tá gravando um vídeo Então Se quiser passar no canal dele Vendo Vendo a visão dele É só passar lá no canal Vendo a visão dele Vendo a visão dele Não Olha ele Foi de bora Uou Louco, mano Minha equipe ali, brava Espera, deixa eu acertar um tiro ali Não, deixa eu ver E levamos essa pra casa Olha ele jogando em pardo Não perdeu troféu Fica ali Não vou deixar o poder pra trás não Vocês existem 11 minutos, mano É louco, mano Eu não tava esperando que eu sobrevivesse E levamos mais uma Mano, foi só Foi só ele começar a jogar com o bravo Que ele não perde o troféu Que agora Daí, né Que ele não perde o troféu Vamos lá. Foi roubar, foi roubar, foi roubar, ferrou, foi roubar, foi roubar, se ferrou. Foi roubar, 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 foi roubar. O louco Mano, eu tô com o superman Não vai adiantar muita coisa, não Porque do mesmo jeito Eu tô em bate duplo E eu tenho que Tentar salvar o meu amigo Bem, vai servir pra alguma coisa Nossa Ou o ritmo Então, esse foi o vídeo Adeus, falou